Em Manica, migrantes ilegais, são no total seis cidadãos de nacionalidade malauiana que foram atropelados pela PRM no distrito de Manica, na província do mesmo nome. Os migrantes confessam ter saído no Malau, passando do Zimbábue, o destino principal é a África do Sul, à procura do emprego. Segundo o portavoz da CERNIC, Manica Paulo Candiero, disse que foi a graça a denúncia popular no cruzamento de Tete, dando em conta que tem menos base a carregar pessoas duvidosas. No cruzamento de Tete, a carregar passageiros numa zona não qualificada e a população tendo desconfiado, teria ligado para a CERNIC. E a CERNIC ativou a linha operativa e conseguiu localizar a viatura. E o motorista percebeu se a presença de CERNIC deu-se em fuga e deixou a viatura em funcionamento. A posterior, o membro da CERNIC entrou na condição até no comando da PRM em Manica. Dada-se de cidadãos da cidade malauiana que passavam pela cidade de Manica, ilegalmente, com o destino a Zimbábue, a posterior entraram na África do Sul. O condutor, neste momento, não se sabe se está numa parte incerta, porque este infragrado colocou-se em fuga e tendo deixado a viatura em movimento que podia até causar mais danos para as pessoas que se contravam dentro da viatura. A partir da província de Manica para a REC TV, Taibujousa. A partir da província de Manica para a REC TV, Taibujousa.